Vamos agora receber nosso amigo e abrir nosso salão, Silvinho Rezende. Já tá aqui iniciando os trabalhos da nossa cliente do dia. Tudo bom? Amigo, você tá bem? Eu tô bem, e você? Tô ótima. Cada vez mais barriga linda. Estou, né? Tá grande, né? Obrigada. Cada semana você aparece assim. Diferente. Só te vejo de uma vez e quando eu vejo tá enorme. Nossa, que legal. Essa aqui é a Cláudia. Tudo bom, Cláudia? Seja bem-vinda. Tô vendo que você já fez uma coloração. Já? Olha só. Pessoal, já preparei umas cores pra Cláudia, alguma coisa assim, pra deixar ela bem poderosa, iluminada, já para o verão. Ótimo. Porque o verão, acho que agora começa, né? Não é? O que você tinha de insatisfação com o cabelo, Cláudia? Quase tudo. Tudo? Como assim? Conte mais, conte mais. Explica tudo isso e me esconda nada. O tom. Tá. Tá muito escuro? Tá me incomodando bastante. Aham. Hum, o comprimento e principalmente o corte. Hum. Então já resolvemos o tom. Já. E agora você vai resolver o corte. E pelo que eu tô vendo, o corte dela hoje será bem focado no verão? Um corte mais curto? Mais curto, mais verão. A Cláudia é uma moça extremamente fashion, mas ela é uma moça muito moderna. Aliás, ela trabalha com mulheres também. Ela trabalha com mulheres empreendedoras. Ah, é? Que legal, Cláudia. Isso. Faço eventos. Ela faz eventos com as mulheres. Um segmento sempre de empreendedorismo feminino. Olha, estamos em casa então. O salto da mulher. Arrasou. Muito legal. E tem que estar sempre bonita e não ter medo da mudança, né? Porque o grande, o maior problema hoje em dia das mulheres é ter o medo de mudar. O medo de inovar e de provar algo novo, né? Sair daquela coisa do cabelinho tradicional, sair daquela coisa do cabelo convencional do dia a dia e ela sempre mudou, sempre inovou nos penteados. E aí ela falou assim, agora está na hora de eu cortar novamente o meu cabelo, pensando também no verão, para não ficar toda hora prendendo. Sim, um cabelo mais curto é muito bem-vindo, né? Os eventos que ela faz, que ela participa, que ela organiza, tem que estar sempre bem apresentada, com cabelo moderno também. Então isso é muito importante. Silvinho, nós temos cortes que estão na moda para essa estação do ano mais quente? Temos. Temos algumas inspirações, alguns tipos de cortes. Olha esse aí, por exemplo. Esse é um Chanel? Esse é um Chanel. Esse é um Chanel que oscila entre um médium com um short bob. E ele é um cabelo que fica mais fácil também para a mulher, é um cabelo prático, né? É um cabelo que está aí na altura do queixo e pescoço e ao mesmo tempo, praticidade. E dá volume também para o chão, não dá? Esse cabelo é parecido, não vai ser igual, mas vai ser parecido com o que a Cláudia vai ficar. Lembrando que eu vou deixar a Cláudia um pouco mais desfiado, porque ela não gosta daquele efeito muito arredondado de um Chanel. Ela gosta de um efeito de um cabelo mais desfiado, mais desconectado. Por isso que você já está deslizando sua tesoura. É, por isso que eu já estou criando esse efeito aqui, ó, das pontas ficarão um pouco maior, né? Mas nada daquela ponta retinha é certa, porque ela não gosta daquele Chanel viradinho. Ela falou, eu não quero aquele fio certíssimo comportado. Quando a gente pensa em cabelo curto, logo a gente pensa em um cabelo com mais volume. Se eu já tenho cabelo com volume, eu posso investir num corte curto ou não funciona? Pode, não tem problema nenhum. Porque nesse caso, existem técnicas que você pode fazer no seu cabelo que vai diminuir o volume justamente para aquela menina ou aquela cliente que quer usar ou abusar de um corte mais curto, mas fala assim, mas meu cabelo vai ficar muito armado. Não só no corte, Pamela, muito bem a sua pergunta, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, mas meu cabelo é muito volumoso, muito cacheado. Será que eu vou ficar bem de cabelo mais curto? Eu falo, vai sim. Aí tem os produtos que você pode estar usando, no caso das defrizagens, os produtos de redução de volume, que também vão facilitar bastante para essa cliente que tem muito volume. A foto que nós vimos anteriormente, coloca de novo, por favor, diretor. Mostra bem um corte de uma pessoa que tem o volume, né? E tá curtinho. Aqui é um cabelo mais desfiado e isso diminui também o volume, né? Diminui bastante. E o corte reto. E de preferência, a dica vai para essa altura aqui, ó. Esse aqui seria o osso occipital, tá nessa altura aqui da cabeça. Toda vez que eu deixar esse cabelo muito comprido, ele vai ficar aquela redondo. E daí, se você tem muito volume, vai armar a mais. Se eu desfio bastante nessa região, descascando, como eu vou fazer aqui agora para mostrar para vocês, ó, descascando os fios, eu desbasto esse cabelo e também elimino o volume. Também é uma forma, né? Uma técnica de você ter o cabelo mais sem volume. Então é só conversar com o seu cabeleireiro, né? Com o seu profissional. Sim. E orientar o que você quer, né? Exato. O que você espera desse corte. Aquela foto também que você mostrou é ideal para quem não tem tanto cabelo. Porque a segunda foto que o Danilo mostrou, o nosso diretor, ele tem aí um efeito de um fundo justamente para dar volume naquela cliente que não tem tanto cabelo. Esse também. Esse é um pixel. Esse corte chama pixel. É um curtíssimo, bem desfiadinho. Esse cabelo não tem muito volume mesmo, né? Esse cabelo é para quem tem pouquinhos fios. Cabelinho baixucha, que tem cabelo ralo e fino. Você coloca uma cor mais quente por baixo, você vê que aí embaixo tem uma cor mais escura. E em cima tem a cor mais clarinha. Eu colocaria também mais uma outra cor por cima para dar mais falsos volume para essa cliente também. Você consegue trabalhar isso com a cor, né? Também consigo trabalhar com a cor. E para cabelos cacheados, qual tipo de corte curto é bacana? Também na altura de queixo e pescoço. E de preferência que as pontas não fiquem tão desfiadas, que fiquem mais arredondadas. Aí você consegue também tirar um pouco do volume para quem tem cabelo mais cacheadinho. E a parte frontal não deixe tão curta. Deixe sempre mais comprida. Porque toda vez que o cabelo molha, Pamela, ele absorve 3% do seu peso em água. E aí ele acaba ficando mais comprido. Aí quando você vai secar, ele sobe demais. Subiu demais e ele é cacheado, fica com a cabeça torta. Porque aqui fica curto e aqui fica comprido. Entendi. Você analisa o formato do rosto também para definir um corte curto? Também. Por exemplo, quem tem um rosto mais redondo, mais cheinho, combina com os cortes curtos? Combina. Os cortes que mais caem bem para quem tem rosto oval, rosto arredondado e rosto pirâmide. São os cortes que mais combinam. Não é porque você não tem esse formato de rosto que você não vai poder fazer o seu corte. Aqui está uma paleta que vai diagnosticar cada formato de rosto. Como que você faz isso? Olhando para você, sentada na minha cadeira. E eu vou olhar para você e vou colocar o seu rostinho em um desses formatos. Qual que é o meu? E eu identifico o seu formato. O seu rosto é oval. Oval? Oval. Esse aqui? Só de olhar eu já consigo. Eu coloco o seu rosto entre essa bolinha e eu consigo visualizar direitinho o seu formato de rosto. Que legal! A câmera não sei se vai conseguir dar o foco. Aqui, né? Então, o profissional olha através dos formatos e identifica que tipo de rosto a cliente tem. Esse formato é um dos mais difíceis de fazer cortes. Que é o triangular. Cores aqui tem que ser bem sutil, iluminada mais na lateral e por baixo. Nunca cor muito clara nessa parte de cima, senão eu vou deixar o seu rosto mais longo ainda. Entendi. Esse formato de rosto e esse, que é o losango e o quadrado, são também rostos bem difíceis, são rostos mais orientais, tem esse formato. Também são cortes bem complicados de se fazer. Agora, no pirâmide, no triangular, no oval, são rostos bem mais fáceis. E no redondo, é o corte que a gente acerta mais. Olha pra mim, não me fala. Deixa eu ver se eu descubro o que você é. Vamos lá. Será que eu sou uma boa profissional? Ah, você é freio. Nossa, Silvinho. Você será que é igual ao meu ou você é losangulo? Eu sou mais pro seu. Você é oval também? Mais pro oval. Ah, realmente tem um formato. Eu tô precisando de funcionários. Eu posso ficar lá só identificando. Quer trabalhar comigo? Gostei desse acessório aqui. Legal isso, né, Pamela? E Silvinho, quando alguém senta na sua cadeira com o cabelo compridão e fala, hoje eu vou cortar. Como que você orienta essa pessoa pra que ela não sofra de arrependimento depois? Porque isso acontece, né? Acontece. É uma mudança, assim, gigantesca. Mas é legal a sua pergunta, porque quando a mulher vai até o salão querendo essa mudança, geralmente ela tá querendo mudar em alguma coisa a mais na vida dela. Isso é muito psicológico. Se ela senta na cadeira de um cabelera e fala assim, eu quero mudar, eu quero radicalizar. Esses dias eu peguei uma menina loira, loiríssima. E ela falou assim, Silvio, eu cansei e quero ser ruiva. Eu tenho uma tática. O jeito que a pessoa anda no salão, quando ela chega andando assim, ó, quero cortar. Ela não sabe o que ela quer. Jura? Tem que ser um andar decidido. Ela tá insegura. Quando ela chega assim, eu quero cortar o cabelo e quero passar uma cor ruiva. É batata. Ela quer realmente. É firmeza na caminhada e na fala também. Gestual intuitiva. Sentou. Tá muito fechada. Tá muito com bolsa aqui. Tá toda cruzada. Tá com medo. Ela começa a proteger os chakras. O Corpo Fala. Tem um livro fantástico, inclusive, que chama O Corpo Fala. Você aprende tanto. Exato. Até em encontros amorosos. Se a pessoa tá interessada em você ou não. Tá mentindo. Quando você tá conversando. Se o seu interlocutor tá achando o assunto interessante. Exato. É bem bacana esse livro, viu? Neurolinguística também ajuda muito. Eu fiz muito neurolinguística. Então, isso ensina muito sobre o gestual intuitivo. Eu tenho algumas técnicas, tanto com as mãos, que eu leio as suas mãos e você sem que falar uma palavra sequer, eu sei o corte que você quer. Você jura? Só fazendo toques. Nossa! Mas eu não posso te contar aqui. Ah, depois você me conta. Eu te conto. E como que é a manutenção de um corte curto? Dá mais trabalho ou menos? Dá. O corte curto precisa de finalização. Não adianta achar que vai cortar curto, que vai levantar e tá com cara de novela das oito. Não, não existe. Você tem que ter um acabamento, uma finalização, um secador pra jogar um ar quente pra esse cabelo ganhar movimento. Sempre que você joga um ar quente no cabelo, você amolece essas fibras. Amoleceu? Você joga ele pra qualquer lado. Um bob resolve todo. Olha esse cabelo. Undercut. Bonito, hein? Que diferente esse corte. Pixel undercut. Pixel novamente. Esses cortes são super modernos. E essa moça não tem um rostinho de 15, 20 anos. Ela tem um pouco mais, você percebe? Mas é ousadia. É uma mulher que é atual, ela tá corajosa, ela tá libertada totalmente daqueles paradigmas. E é uma mulher que quer um corte moderno. É um cabelo extremamente fashion. Bonito mesmo. A gente vê bastante esse cabelo aí no verão. Na passarela, né? Passarela e verão. Mas eu tenho algumas clientes. Uma pessoa que é muito conhecida no meio. E ela faz esse corte extremamente raspado, assim, dos lados. Ela é muito fashion. Então, assim, a pessoa tem que estar bem ousada. Mas é um cabelo, que você me perguntou, que precisa de manutenção, Pamela, em cada 20 a 30 dias. Um corte novo? O corte do homem, ele corta cada um mês, no máximo 20 dias. Por quê? Porque o homem corta sempre curto. O corte curto, crescer um centímetro, já perdeu o corte. Entendi. Daí o seu cabelo é mais prático do que o meu, que é curtinho. Então, não é um cabelo que eu não vou precisar arrumar. É só um cabelo que eu vou arrumar mais rápido, porque ele é curto. Vai. A manutenção também é maior. É maior. Mas também é uma ida ao salão rápida, né? Não é um processo tão demorado. Não, é só pra manutenção. Porque como ele é curto, ele acaba perdendo o corte com mais rapidez. Daí o cabelo curto, sem corte, fica com cara de um cabelo mal feito, mal acabado. Então, tem que ter uma manutenção um pouco maior. Aí até mesmo a finalização não fica boa. Exato, até a manutenção. E é verdade, Silvinho, que conforme a mulher vai amadurecendo, ela tende a querer o cabelo mais curto? A mulher, não só o cabelo curto, mas ela tende a ter menos compromissos na sua vida. Se ela mora num apartamento de 400 metros, ela vai querer um apartamento de 200. Ela quer praticidade e paz. Exato. Se ela tinha um carro de cinco lugares, ela quer um carro um pouco mais compacto. Estou errado? Ela quer o quê? Ela quer ter mais tempo pra ela do que ficar tendo compromissos e cuidados em geral. Então, o cabelo mais curto também transmite isso. Transmite mais tempo pra ela, mais liberdade. Ela cortou todas as suas compromissos do passado. Ela não quer mais ter compromisso de ficar cuidando de uma casa tão grande. Ela muda pra um apartamento um pouco menor. E assim vai. E a grande maioria é isso. Tirar problemas da vida e começar a viver a vida como ela tem que ser vivida. Falou tudo e o cabelo faz parte dessa transformação. Ela começa a cortar, ela fala, meu, eu consigo arrumar o meu cabelo em 10 minutos. Minha amiga me chama pra ir tomar uma cerveja ou na pizzaria. Eu tô pronta em 15 minutos. Que maravilha, né? E se o cabelo for aqui, ela vai ter que escovar, enrolar, deixar no bob e assim vai. Gente, o seu cabelo tá tão bonito. Molhado tá bonito. Tá com cara de assim... Olha o corte. Eu gosto de cara de abuso. O movimento que deu pros fios... Olha, Cláudia, sua última vez que você vai olhar ele agora, tá? E todo desfiado, né? Você repicou bem, então, Silvinho. Desconectado. É, todo desconectado. Não é aquele cabelo pra ficar arrumado, nem mesmo aquele cabelo pra ficar certinho. É a família do Chanel? É. Mas tem muitas pessoas que chegam no salão com um bloqueio de palavras, que se eu falar, vamos fazer o Chanel? Não. É que Chanel parece um corte antigo, não parece? Parece. Um corte que não tá mais na moda? É, e isso remete a ela assim, Chanel, ela entende que é aquela coisinha viradinha, aquela cumbuquinha no cabelo, toda comportadinha, andando assim. Não é tudo que estiver no ombro é Chanel. Olha, ó, Chanel. Esse já é um Chanel clássico. Esse já é um Chanel clássico, né? Esse é um Chanel clássico. Esse corte chama-se de Vidal Sassoon. É um corte inglês. Vidal Sassoon foi o clássico do Chanel da década de 80. Então, é um cabelo muito ainda ousado. Até a franja, ela é mais longa, né? É mais longa. Ela é do mesmo corte do cabelo. É um corte super lindo, um cabelo que combina muito bem. Porém, precisa de mais ajustes. E aí, ela fala assim, não quero Chanel, mas eu quero o cabelo aqui no ombro. É um Chanel Bob. Bob francês, Chanel. Tudo que você colocar nesta altura, nesta altura, aqui, aqui e aqui, é Chanel. Só muda a maneira de usar. A Cláudia tem cabelo Chanel? Tem. Mas é aquele Chanel clássico da vovozinha da Missa das Seis? Não, não é. É um Chanel moderno. É um Chanel moderno. Chanel, de mulher assim que amassou, tá pronta. Desfiou, também tá pronta. Aliás, é um cabelo que possibilita mudanças. O bacana de um corte, Pamela, é eu fazer no seu cabelo, no da Cláudia, mas ela chegar em casa e ela fazer vários cortes com o cabelo. Esse é o diferencial de um bom corte. Sem dúvida. Eu mudo ele pra fora, eu escovo ele liso, eu escovo ele pra fora, gatinho. Você pode brincar com o cabelo, né? O corte é um só. Agora, quem muda o corte é você, cliente. Vou deixar você à vontade com a Cláudia. Já está realizando um belíssimo trabalho, como sempre. Já, já a gente se encontra. Pode ser, Silvinho? Com certeza, Pamela. Obrigada, viu, Cláudia, por confiar no Silvio, na gente e por se transformar ao vivo. Você está ficando linda. Obrigada. Até já. Até já. Vai ficar uma princesa, minha amiga. E aí, só pra terminar esse acabamento aqui do cabelo da Cláudia, já fazendo só os desfiados na ponta, pra ganhar realmente esse efeito aqui dos fiozinhos despontados, um fio totalmente desigual, que é isso que é o propósito do cabelo. Um cabelo que bate um vento, mas ele continua penteado. Outro detalhe muito importante, pra quem gosta de um cabelo com mais volume, um cabelo com mais movimento, é ter cabelo pra fazer um bom corte. E pra ter cabelo, pra fazer um bom corte, eu preciso de ter bons produtos que me auxiliem na hora de criar esse corte ou um penteado. Aí, a dica pra você. Exatamente, Pamela. E olha que o cabelo ficou chique, porque eu já vi. É impecável. Da verdade, amigo. Faz de conta que a gente não conversou a tarde inteira. A gente nem riu hoje, né? A gente quase nem riu. A gente ri porque a gente é feliz. Ah, coisa boa. E quem ri muito não tem rugas. Ó, dá uma olhada, dá uma olhada. E se tiver de risada, o que é coisa boa, não é de chorar. Vamos falar de cabelos? Olha como estava o cabelo da Cláudia Clara agora há pouco. Olha só, o cabelo estava mais escuro, sem poder, sem vida, um cabelo meio apagadinho. Mas essa menina aí não existe mais. Tem uma nova mulher aqui, gente. Tem uma nova mulher e ela vai entrar aqui na passarela com vocês, pessoal. A nova? A nova Cláudia Clara. Pode entrar, Cláudia. Olha esse cabelo, minha gente. A mulher ficou muito chique. Olha, do jeito que mexe, fica bonito. Fica. Muito bem, lindeza. Mulher, você está lindíssima. Que cabelo chique. Tá, meu bem. Olha isso. Você já tinha feito esse corte antes? E eu quero muito agradecer essa oportunidade maravilhosa. E também quero convidar para que vocês conheçam mais do meu projeto, que é o Salto da Mulher. Arrasou. Ah, que legal. É o Instagram. Ficou linda. Como que é? Arroba Salto da Mulher? Arroba Salto da Mulher. Ah, já comecem a seguir agora. E as mulheres, olha. Veio ficar lindas. Se empoderar dessa forma, né? Vamos dar uma olhada no antes e depois. Divide tela para a gente ver. Olha só, gente. Olha. Antes. Essa era a tia dela. Agora é a filha. Aí. Ai, que maravilha. Você ficou menina, amiga. Tá feliz? Muito feliz. Recomendo a experiência, né? Super, super. Você ficou uma gata, amiga. Linda, maravilhosa. Cabelo moderno, chique e com movimento. Ficou chique. É, rimar. Parabéns. Viu? E parabéns também pelo empreendimento aí, né? Arrasou. Agora, conta. Se quiser ficar linda igual a Cláudia, a Clara, é fácil. Eu estou lá em Santana, na Rua Alfredo Pujol, 335. Próximo do metrô Santana. Dá 200 metros no máximo. 2973-9834 e o 2976-7932. Para tentar seu horário. Não conseguiu ligar. É, para ficar bonita. Dá tempo ainda. Dá tempo ainda. Até dia 24 eu vou trabalhar. Ou então no Silvio Rezende Oficial, Silvio Rezende com Y, Rezende com Z. No meu Instagram, tem o WhatsApp, que você clica e já fala comigo daqui a pouquinho. Santana e Avenida Guarulhos, 3333. Dois salões para você ficar linda, maravilhosa e moderna para começar o ano, porque tem que mudar. Começa pelo cabelo. Tá bom. E para seguir a Cláudia e conhecer o projeto, arroba Salto da Mulher. É isso? Muito bom. Quarta-feira tem mais, né, meu amor? Quarta que vem tem mais uma menina. E aí Té muito bom. Em reperciente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.